Música O estado do Rio de Janeiro é protagonista no número de erros de identificação fotográfica e dados da Defensoria Pública mostram que negros e pardos são os que mais sofrem com esses equívocos. Durante a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito do Reconhecimento Fotográfico nas Delegacias, a Defensora Pública Lúcia Helena Barros apresentou o resultado de pesquisas realizadas pelo órgão sobre casos em que esse método foi falho. Relatório divulgado em setembro de 2020 mostra que, em uma avaliação entre junho e dezembro do ano anterior, foram constatados 58 erros no reconhecimento por fotos, sendo 80% das pessoas negras e pardas. A Defensoria Pública vem se debruçando nos casos de reconhecimento. A gente vem trabalhando para tentar corrigir essa injustiça, não só tentar ajudar aquelas pessoas que estão presas equivocadamente, mas também rever as condenações injustas. E também temos completamente disponível aqueles que foram injustamente condenados e que já foram revistos as suas condenações. A gente tem a possibilidade de reparação dos danos. É muito importante que se diga isso. Não que a gente possa reparar o tempo de liberdade perdido, mas o Estado deve arcar com essas consequências, sem dúvida. A deputada Dani Balbi destacou que a reunião e os dados apresentados possibilitam o entendimento do cenário atual do Estado do Rio e que a colaboração de profissionais que atuam nesse tema é importante para a identificação do problema. É preciso que, primeiramente, a gente tenha mecanismos mais eficazes e amplamente debatidos para a alimentação dos dados. Acho que, depois disso, é preciso o reconhecimento de que há equívocos em todo o processo, que começam, inclusive, na fase da instauração pelas delegacias de polícia. E é preciso, então, que haja, no meu entendimento, um letramento racial. E, posteriormente, é preciso que reforcemos as resoluções, a resolução da CNJ, para que normatiza o artigo 226 dado, o Código de Processo Penal, para que a prova, para que o resultado do reconhecimento não seja a única prova, como tem acontecido. Nas próximas reuniões, a comissão reunirá representantes da Polícia Civil, advogados e pessoas que foram vítimas do erro no reconhecimento fotográfico. Presidente da CPI, a deputada Renata Souza, alertou que a resolução do grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça precisa ser cumprida e o Estado precisa ser responsabilizado caso o erro seja comprovado. É central que a gente possa unir esforços para que a justiça seja feita com justeza. Então, processos de reparação também precisam ser colocados em debate, porque eu não posso imaginar que uma pessoa que teve três anos dentro da cadeia presa equivocadamente não mereça do Estado uma reparação. Seja qual for, é óbvio que nenhuma reparação vai garantir os três anos que essa pessoa perdeu da sua vida dentro de uma prisão e os malefícios causados à sua família. Mas eu não tenho dúvida que o Estado tem que pagar pelo seu erro. Teremos na próxima audiência um advogado criminal que vai trazer exatamente outros elementos, porque é um estudioso na área. Teremos também o próprio secretário de Polícia Civil conosco, para que possa também nos desvendar de que maneira é feita hoje o álbum que é a referência para esse reconhecimento fotográfico. A gente já ouviu aqui de diferentes órgãos, como a Defensoria Pública, que diz que esse álbum é feito de maneira discricionária. Então, qual é o formato, a metodologia para fazer um álbum como esse, onde as pessoas são colocadas, inclusive pessoas que nunca tiveram nenhum processo penal, são colocadas no álbum como suspeitos. Isso é grave. Essa discricionariedade não pode servir para ser uma injustiça causada no próprio sistema policial.